O Arnesto me convidou pra sambar Na subida do morro o coro já comia com muito cuxá Era a morte do boi A festa do coração São Paulo era só garoa e maranhão Tinha eu por aqui Paçoca com banana e muito tambaque Era um pouco de nós Ali no batuque no canto dos nossos avós Tinha eu por aqui Paçoca com banana e muito tambaque Era um pouco de nós Ali no batuque no canto dos nossos avós Ó meu Aqui quem fala é maco naima de pneu Tá pensando o que? Mano Tá levando o que? Cano Atrás, na frente, em cima, embaixo Onde tem acento é na bandeira Brasileira ou em Belém do Pará É na bandeira Brasileira Do Pará Dona Maria chegou, 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 chegou com a mandioca Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Dona Maria chegou, 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 chegou Tinha eu por aqui Paçoca com banana e muito tambaque Era um pouco de nós Ali no batuque no canto dos nossos avós Dona Maria chegou, 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 chegou com a mandioca Para fazer a farinha, farinha, farinha de tapioca Dona Maria chegou, 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 chegou